Ai, ai, como é legal ser o Homem-Aranha e mais um dia feliz aqui no mundo do GTA V. Um dia sem violência e com muita paz e amor. Ai, ai, olha, tem um senhor aqui dentro do carro, ele estava dormindo, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, parece que... Olha, senhor, o mundo aqui está tão calmo que o senhor estava dormindo dentro do carro com o vidro baleado. Ai, olha só quanta gente desmaiada. Olha, a galera está dormindo tranquila aqui, de tão segura que a cidade é. Ah, Arlequina! Ah, toma, 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 toma! Arlequina, para de destruir o meu Aranha Móvel, o que você fez com ele? Não! Eu quero ir no meio, Homem-Aranha, porque você é um otário! Por que eu sou um otário, Arlequina? Você destruiu o meu carro! Você me traiu, você me traiu e você não deveria ter traído uma mulher. Enfia esse dedo no seu nariz. Ah, não, Arlequina, você libera o meu carro agora. Sai, 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 vou liberar. Toma, carro de... Carro de merda, você vai ver, Homem-Aranha, você vai ver. Toma! Essa lata velha, você nunca mais me traia e nunca mais olhe na minha cara! Trouxa! Não, Arlequina! Galera, vocês estão vendo aí que deu uma treta do caramba entre o Homem-Aranha e a Arlequina. Para quem não sabe, eles têm um lance aí, eles ficam, ou é um negócio de namoro, alguma coisa assim. Enfim, e aí a Arlequina acabou descobrindo que o Homem-Aranha estava de bobeirinha com outra menina. Quem é, eu não faço a menor ideia. Eu só espero que seja a Gwen, né? Porque se for a Gwen, que é assim, a Mulher-Aranha, pelo menos tem algum sentido. Mas vamos tentar acompanhar essa história para ver o que vai rolar. Eu fiquei sabendo que na aventura de hoje vai rolar o que mesmo, Arlequina? Tu lembra? Ah, vou te pegar numa traição, seu blambezóio! É verdade, galera! A Arlequina vai acabar vendo o Homem-Aranha beijando outra garota e isso vai dar muita treta. Então, bora acompanhar isso até o final. Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos ou mais todos os dias para vocês se divertirem pra caramba, beleza? E também confere o canal da Gastagang, que é o nosso grupo de amigos que gravam juntos aqui no jogo. É nóis! Ai, tristeza! Vida cruel! 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 Não tem isso! Fez, tá? Toma! Malditos erveiros! Tá, eu vou pegar outro carro emprestado e eu vou para o centro da cidade em conta... Ah, o telefone está tocando? Ah, é... Gwen Stacy? Alô, Gwen! Fala comigo! Oi, meu amor! Mas por que você está falando assim com essa vozinha? Porque eu... Ah! Calma aí, amor! Já te ligo! Toma aqui, vagabundo! Ah! Toma, tava falando com a minha crush Pronto Você vai falar comigo ou não? Ah, pode falar, amor Eu quero te encontrar aqui na praia da Barra Da Barra? Da Tijuca? Sim, no Hotel Bourbon Ah Tá indo aí, oh Guela, a gente se encontra Vou pegar Vou pegar a balsa Pega Tchau Caramba, parece que vai dar certo Vou encontrar Aguinha Soltando teia Isso é incrível Beleza A barra da Barra Sai daqui Eu sou o fantasma de espada Que vou comer o seu nariz vivo Olha os patas de nós Cai, otário Eu vou encontrar outra mulher Tá me olhando por quê? Ah Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Ai, caramba Malditos marombeiros Toma, Gabigol Vambora Beleza Vamos encontrar ali agora A Gwen Ela falou que estava por aqui Na Barra da Tijuca Agora eu não estou achando ela Gwen Cadê você, meu docinho? Aqui, deixa eu ver Será que ela não é um docinho? Será que ela... Ah, ela só está no teia Ali, ela chegando ali na teia Ah, chegou Ai, acabei caindo aqui Que voz Acabei caindo aqui Galera, vocês ouviram a voz da Gwen Galera, que voz Ah, essa não é suspeita não Isso é bem Ai, rebola Vai dançar pro baile funk Oi, meu amor O que foi? Estava aqui Dislexa pelo seu traje Tropa da aranha É, tropa da aranha Marca Fall Ei Oi Eu quero um beijo seu Ah, eu não gosto Ai, eu não gosto Eu tenho vergonha Ai, eu tenho medo Quando eu escovei o dente hoje Eu nunca tinha feito isso antes Come essa bala aqui, ó Pra ver se passa Ah Tá, olha só Essa bala de menta Eu já dei uma melhorada Isso Mas é que, ó Tem que ser beijo aqui, rapaz Escondido Ah, tá pra ninguém ver Nem mesmo a Arlequina Que é a minha ex-namorada Isso E aqui porque é escurinho Ela é muito chata Ela é minha ex E ainda fica mandando Quem eu vou pegar ou não É cheiro de peixe Beijo bom Tem gosto de maçã verde É, maçã verde É tipo um Jack Daniel É o seu Lip Tite É o meu Lip Tite Ah, entendi Ai, ai, galera Que negócio louco, mano Tá já muito engraçado Essa Gwen aí Ela tem uma voz meio estranha, mano Ai, ai Ai, ai Tomara que ninguém Beijo gostoso Você vai ter que ir embora agora, Gwen? Tomara que ninguém tenha visto isso Tá bom, tchau Tchau, meu amor Ih, ela foi embora Não valeu a pena Eu nunca achei beijado uma garota antes Eu achava até que eu era É... Sei lá Outra coisa Legal Pronto Agora tomara que a Arlequina Não tenha visto isso E esteja me esperando pra me bater Ela é muito chata Ela é uma... Odeio ela, cara Nossa senhora Tô doido pra ir logo pro... Pro Burbon... Posta pra andar... Pegar uma piscina Tirar umas férias Não tô aguentando mais essa praia Eu não acredito O que está acontecendo? Eu vi tudo Homem-Aranha Cadê você? Tá te escondendo, né? Ih, ela tá cega Tá te escondendo? Tá te escondendo, Homem-Aranha Você tá te escondendo? Aqui, encontrei você Que isso? Tá feia pra... Pra dedão? Calma, eu tô me julgando, seu otário Eu acabei de fazer uma cirurgia plástica pra você E você faz isso? Calma, deixa eu ver tua cara Deixa eu ver tua cara Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Parece um monstro Eu acabei traindo uma mulher Eu vou embora Peguei seu próximo sonho de teia Eu vou embora Pish, 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 pish Ai, droga Eu acabei traindo Ai, Leikina Ai, galera Vocês viram? A Leikina fez uma cirurgia plástica Mas, galera Eu sempre falo, eu sempre falo Tem pessoas que fazem cirurgia plástica Que fica mais bonita Agora, a Leikina fez isso aí Ficou horrível, velho Nada que eu tenha Não é contra, né? Respect, menina Cada um gosta do jeito que gosta Meninas Mas, assim Ela ficou estranha Eu vou ter que admitir Que ela ficou estranha Que essa humanização facial dela aí Mas, galera Tamo junto Até a próxima brincadeira Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês curtiram Vai deixando seu like Se inscreve Até a próxima Tchau